A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família de acordo com a Constituição. E muitas dúvidas têm surgido com o projeto de lei que regulamenta um ensino longe das salas de aula. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino onde os pais ou tutores assumem a aprendizagem das crianças e dessa forma elas não precisam frequentar uma instituição de ensino. A Associação Nacional de Educação Domiciliar estima que cerca de 15 mil estudantes já praticam este tipo de ensino atualmente. Mas até então não há nenhuma regra para esta prática. Com a medida provisória haverá, segundo o governo, exigências de requisitos mínimos que os responsáveis legais deverão cumprir para exercer este tipo de ensino, como por exemplo ser cadastrado em uma plataforma que será oferecida pelo MEC e passar por avaliações. Acho mesmo que o que faria mais falta seria o contato humano. As gerações de hoje são voltadas para elas mesmas. Isso é um grande problema. E a escola acaba corrigindo em parte isso com o relacionamento humano. Educador há 48 anos, o professor Pedro destaca que o mundo digital de hoje gera muitas informações, nem sempre certas, o que pode ser um problema. Mas o professor também diz que apesar dos contras, em alguns casos específicos, a educação domiciliar pode ser muito útil, principalmente se bem organizada e com regras. Por exemplo, em comunidades isoladas do país, que nós temos muitas, às vezes a família estar fora do país e querer fazer a educação no próprio país, às vezes num caso de doença, de locomoção dessa criança. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí